E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex, muito bem-vindos a mais um vídeo de Epic Seven aqui no canal, mais um vídeo de batalha de guildas. A GVG, que claro, como sempre, eu espero muito mesmo que vocês gostem, pois é uma das coisas mais divertidas que tem nesse jogo, especialmente pra quem joga há muito tempo e não tem muito o que fazer, né? Então, vamos lá, a guilda que é a Lichard, por favor, deixa a curtida que é muito importante, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu verei aqui as defesas e já mostro pra vocês. Mas acredito que não teremos grande trabalho hoje não, pois a guilda, ela é nível 20, mas não parece ser tão forte assim. Beleza, então bora. Prontinho, pessoal, aqui uma das torres centrais. E no caso, vamos lá, em cima não tem segredo, tem um Han no outro lado, a gente sempre puxa o quê? O Rimuru, porque ele copia a imunidade, então a Bomberia, a Tamanó, aplicando as bombas, fica mais suave. A Helena aqui, ela é literalmente um pré-requisito por conta justamente do equipamento exclusivo dela somado com o artefato aqui, 15 Primeiros Socorros. Após dar uma habilidade que não seja de ataque, remove penalidades de toda a equipe. Então ela remove uma penalidade podendo retirar, por exemplo, a quebra de armadura, é só um exemplo. E aqui o equipamento exclusivo dela, quando usa a skill 3, também remove uma penalidade. Ainda assim, todo mundo pode receber a quebra de armadura, é padrão, só que o Rimuru indo pra frente e pegando a imunidade já é metade do caminho, por assim dizer. Dá pra usar também aqui no lugar do ML Presto, o Haste, por exemplo, um Apocalipse Rave, ou alguma outra personagem, por exemplo, a Selene de Terra. Só que, não sei, eu acho que esse time aqui é mais garantido, porque tem, podemos dizer que quase que 3 tankers, a Helena é a que tem menor vida e tal. Embaixo, eu acho que não tem segredo, e o Han pra calterar a Rayon, a minha Rayon pra matar aqui a Belian, e o DJ Basar, que na skill 2, ele tanto remove os escudos como dá a imunidade pro grupo. Então, é isso aí, simbora. Em cima, eu acho que é bem mais perigoso que embaixo. É o famoso Acho, tá? Ó, aqui o importante é o Rimuru copiar a imunidade e ela remover a quebra de armadura, de preferência. Ó lá. Tirou 1. Tirou 2. Viu? Rimuru vai pra frente. Copiou a imunidade e ninguém recebeu a bomba. Ó, isso foi excelente. Como a minha tá de contra-ataque, ela não removeria se não tivesse contra-ataque. Então, na real, rolou muito de sorte aqui mesmo, tá? Não posso nem usar outro nome nesse momento. Eu matarei... Eu matarei ele. Eu quero o escudo. Eu quero o escudo. Ó, tá vendo esse escudo que eu falei pra vocês? Eu queria. Aí, o que que eu farei agora? Hum... Aqui mesmo. Só pra pegar o buff de resistência, na real. Eu quero colocar esse buff no Rimuru. Aqui. Aqui, ó. É, deu certo, gente. Ela agora vai no Rimuru, só que... Ela não ganha turno extra, né? Ali, ó. Viu o buff de resistência, que eu falei pra vocês. Pode não parecer, mas é um diferencial nessas horas. Ó, como deu o buff de resistência, não pegou a bomba. Ele resistiu. Ó, né? Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Tudo bem, eu vou contratar aqui. Hum... Eu farei o seguinte, não estranho, aqui ó, a imunidade aqui é essencial, né, pro grupo não cair morto à toa. Realmente a imunidade é essencial. Pode ser que eu tenha acabado de matar a minha Yuha sem querer, ou não, peraí, aqui, skill 3 não morreu porque ela não morre tão fácil, né, e aqui, delícia, muito, muito de boa, a Yuha, nossa, né, e detalhe, Outro detalhe que eu não posso esquecer, o equipamento do DJ Bassar fez uma diferença total, tá, então, assim, realmente o equipamento, o artefato especificamente, faz uma diferença muito grande, que é o artefato da Emilia, então, bem suave mesmo. Vamos para o próximo? Pronto, pessoal, segunda torre, no caso, central, é a central de baixo, e dá pra usar exatamente o mesmo time, né, aqui, de novo, tem que ter a RNG do contra-ataque, Tudo que vocês já conhecem precisa acontecer. O ARB não pode ser realmente mais rápido que, por exemplo, a Bomberia, porque aí eu realmente perco no começo da partida. Só que vocês viram que é uma guilda que, apesar de parecer iniciante, o pessoal tem aí velocidade. Então, em cima, Rayon, Yuha e ML Kawerik, eu acho que é o padrão, não tem grande segredo aqui, eu preciso começar matando, incrivelmente, aqui, a Ren, e não a Rayon. Uma vez que eu mate a Ren, fica suave. Já embaixo, mesmo time de antes, bora lá. Tem sempre outras opções, tá, gente? Mas a gente nunca sabe se a opção realmente é viável. É, é, é meio complicado quando eu realizo esse tipo de ataque, porque, ó, essa, olha isso que interessante. Não sei se vocês perceberam, mas essa Ren, ela tem mais de 230 de velocidade. Não, 220. Ela é mais rápida que a... O padrão. Bem mais rápida. Então, aqui, ó, preciso ir na Ren. E justamente por causa disso, ela... Tá bem mais papel. Eu não esperava por essa, eu de verdade mesmo não esperava. Foi algo totalmente inusitado. Essa Ren tão rápida. Mas aconteceu... Da forma que eu achei que aconteceria. Porém, eu não esperava a velocidade. Eu realmente... Foi algo... Eu não tenho nem... Eu não tô nem conseguindo pensar direito com relação a isso. É o que eu falei. A Yuha deixou tudo muito fácil. Antes era o... Cartuja. Só que a diferença é que ela causa dano. Ó. Agora, meus amigos. De novo, o mesmo esquema. Se a minha Helena der um golpe ataque. Eu... Eu choro de alegria. Tirou a quebra. Perfeito. Perfeito. Tirou a quebra. É só isso que eu preciso. Dessa remoção de quebra. Aqui, eu vou direto nele. Porque o escudo. Obviamente. Olha lá. Essa barreira aí. O meu tá... Nossa, olha. Ah. A Alexa mais 50. Oh, meu pai. Deus de glória. O meu rei se tá inspirado, né? Bem inspirado, por sinal. Preciso para essa habilidade. O que é quebra? O que é quebra? Eu dei o buff de resistência de novo para o grupo. Cara, eu gosto muito da Heleninha, viu? O que é quebra? Ha. Mas eu não vou te deixar vivo. Nem lastro. Depois dessa... Riannoncielia... Não acontece. A bombinha saindo. A bombinha saindo. Oh, oh, oh. Oh, mulher chata. Olha aí, a bombinha saindo. Eita. Oh, maravilha. Ué, já? Ih, é verdade. Caraca, já acabou. Beleza. Vamos lá, gente. Para o próximo ataque. No final do vídeo, eu mostro todas as personagens que eu usei. Beleza? Pronto, pessoal. Terceira e última defesa também central. Em cima, eu vou de Iséria, Dóris e Dark Corvus. Eu matarei primeiro, justamente, aqui a Apocalipse. Para não ter mitigação. Aliás, para ela não reduzir a vida máxima do meu grupo. Como ele dá extinção, facilita bastante a vida, né? Então, eu tenho de aproveitar a extinção que ele causa. Se, por um acaso, eu perder a Iséria, não tem problema. Porque eu só preciso que essas duas aqui fiquem atacando o Dark Corvus. Vamos lá. Embaixo, vocês veem que tem algo diferente aqui. Tem um Han, tem uma Peira e tem também uma Bomberia. Com isso, não dá para saber como que está, de fato. Se a Bomberia realmente tem mais ataque que o Han ou não. Uma vez que ele pode estar de Alexa e pegar ataque superior. Então, o que eu farei aqui? Quando um deles, não importa qual, usar uma habilidade que não é de ataque. A minha... A Selene vai para frente. E eu coloquei, justamente, o Artefato. Como que é o nome? Símbolo da União. Para que ela acerte, por exemplo, tente acertar a Bomberia. O Rimuru copia a Imunidade. E, aqui, este Revive consegue matar. Então, justamente, a ideia é essa. Que espero que dê certo. Gente, se eu disser, eu acho que parecerá um pouquinho de mentira. Mas não é não, tá? É... Na verdade, eu não estou nem conseguindo explicar. Mas... Essa Arrueli, ela tem uns 230 de velocidade. Não, peraí. Eu vou até confirmar aqui. Peraí. 8%. Mano, ela tem uns 220 de velocidade. Gente, eu resolvi mudar uma coisinha aqui. É... Eu mataria a Havie. Só que, pensando bem, ela não tem como tirar vida do... Do meu time inteiro. E aquela ali, ela bate em área quando eu viro com a skill 13. Então, é melhor não brincar muito com a comida, né? Ah, ídolo. Vocês perceberam que ela tem mais ataque que a... O que é o nome? Que a Havi? É falando de ataque mesmo, olha ali, ó. Ah não, que susto. A gente ia puxar de errado já. Mas ela, ó, ela tá tão rápida. Ela está tão rápida que ela não tem qualquer efeito de resistência. Eu realmente tô assustado com a velocidade dessa Ruelly. Eu nem olhei o quanto que ela tem de vida, eu sendo sincero. Quanto que ela tem de vida? O pior é que ela tem muita vida, ela não tem resistência mesmo. Eu pensei em usar a habilidade da Izeria agora, só que pensando bem, acho que não vale a pena. Eu vou usar... Ó, ela não tem qualquer sinal de resistência. Sinceramente, ainda bem que eu trouxe o Dark Horus. Eu vou usar o que eu sou. Eu vou usar o Dark Horus. Eu vou usar o Dark Horus. Vamos matá-la. Eu falei que mataria a Havi primeiro e desistir quando olhei o time do... Ah, a velocidade do time, né? Velocidade do grupo fez com que eu recuasse. A velocidade do grupo fez com que eu recuasse. Isso aqui é importante. Ainda bem que eu comecei matando a Sérima, eu não daria conta não, com aquela velocidade ali, jamais. Puxar aqui, porque eu não quero arriscar demais. Ah, só um detalhe, a quebra de armadura ali não faz diferença, tá? Ele já ignora a defesa. Pronto. Foi rápido. Foi mais rápido até que o padrão. Falei pra vocês. É agora. Beleza, deu certo. Ela tira... Mano, ela bate muito. É, eu imaginei que ele seria DPS, eu falei pra vocês. Não falei? Então... Seja quebra direito. Não vai, não. Mas quando eu ande esse DPS, eu não imaginava tão DPS assim. Oh. Ah. Olá. O problema ali é... a bomba que tá no Rimuru. Era esse o problema. Eu acho que não perca pra essa daí sozinha. Literalmente, aqui. Isso tudo, acredite eu não, só porque minha Selene morreu. Devia ter permanecido com a... Helena, aqui. Perdi pra uma peira. O Han DPS, realmente o Han DPS foi o bichão ali. Bom, mas de maneira geral foi saldo positivo. O pior é que eu nem consigo imaginar o que que eu levaria aqui. Eu nem olhei os ataques dos outros. Puts, uma Ren, real. Esqueci total. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês os personagens que eu usei aqui. Primeiro, a Rayon. Aqui, ó. Rayon, bonitona. Aqui, Corvos das Trevas. Caweric Mediador. Doris. Selene. Ela matou a Bomberia, mas... Né? O... É real, a peira começou. Foi esse o problema. Continuando aqui. Crawl, eu não lembro se eu usei. Rimuru. DJ Bassar. Yuha. Acho que foi só, né? Hoje, o que eu usei pra... Com vocês. Foi. Ah, e aqui também o Presto da Lua de Sangue e o Arbro Vildro. Ó. Eu poderia ter levado o Palmas Infernal ali naquela. Seria mais garantido. Bom. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, deixa a curtida que é muito importante. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.